O que é isso? Não, isso é interessante. O que você está bem? Não, não é nada. Eles não têm um inimigo. Não é suficiente para você? Não, não, não. Você está com medo, o que você está com medo? É que você está com medo, você está com medo. Você não sabe o medo. Eu acho que não sei o que é que eu não sei. Eu vou te dar uma coisa rápida. Eu vou te dar uma coisa rápida. Eu quero te dar uma coisa rápida. Eu quero te dar uma coisa rápida, mas... Fua... Hoje é muito calor, né? É verdade, né? Eu acho que é um dia que está fechando. Edoa, você acha que é um dia que está fechando? Você vê que está fechando. Você vê que está fechando. Nao, você acha que está cantando... Você representa uma coisa maluja. Você custe decion, que pode ser novo. Açoetic, você gosta de novo e fruto, ru Friday ou quidão, até sucre. Sei! Você mostra de novo. Está... Edoa, você vê que fica firme um sino. Desde onde funeral... Você está num lido que o passe... Olha, ela é um her Gew window. Ela está num lido... Do vídeo tallero! There bị empresa, fiu destination. O nome da developerita. O que é isso? Abertura 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 Astòber Super Não era uma coisa assim... Mas, não é só ver, mas eu estava realmente. Eu acho que é assim mesmo. Eu acho que... Tô com medo... Mas... Tem sido que os carregam os carregos do mundo do mundo. E o que os carregam os carregos do mundo. Isso foi o tempo do mundo do mundo? Sim. Mas pessoas, não tem que serão... Não tem nada, mas... Os Sleih e Rose, não tem que serão as pessoas que não podem ver. A gente não pode ver, mas... É triste, né? Não tem que ter o que ficaria, não tem que ter. Todos, assim, podem ser como o Rose. Eu acho que é isso que eu quero dizer. O que é isso? Oi. Rose. Eu sei. Então, eu chamo de nome. Rose. Aí, aí. O que é isso? Você tem uma ideia. O que é uma ideia? Você tem o que você fez? Você... você viu? Mas aqui correspondent. Tem que me picture... Ele só por uma ditadura karena 나서? Assim, eu estou muito feliz com você. Nada de trazer isso? Legenda ouvir suor de ela. Pleia worrying. Você nunca tem alguma coisa. Cara estava sentir o queرتadia. E eu não posso ver aρεia. Para fazer isso feita. Então, você tem o que há nesse ponto. Gães ele tem uma coisa meio Muhammad. O que é isso? Eu não sei... Eu não sei... O que é isso? 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 É isso? Eu não tenho que ser... Eu não tenho que ser... Eu não tenho que ser... O que é isso? O que é isso? Então... Isso é... Agora... Aí... Seis muito bem? Quando Deus pareclockwise ali relatives... Eu não tenho sentido... u!!! O que é isso? Eu só... Eu não tenho... Eu acho incrível que tirem ser... Eu sim, com Deus... Isso é muito uma coisa. É... ... Que isso é o problema. Por que isso estava? Eu não acho que isso é escuro. Mas não tem mais de trás do outro. Então... ... 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 O que é isso? O meu? O meu? O meu? O meu? Não tem que ver o que está aqui. Não tem que ver o que está aqui. Que… mas... O que você está dizendo? Mas... é um pouco estranho... Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá! Ah, sim! Bem-vindo! O sangue do vento... O sangue do vento... É assim? É uma coisa como uma família. Uma família... Que... O sangue do vento... O sangue do vento... Ah, o sangue do vento... Eu sou um homem que me chamou. Um... Eu... Eu sou um homem que me chamou. Eu sou um homem. Não tem os pais. Ah... Todos... Mas... Eu sei que a família é que eu tenho. Não temer a vida. Eu sou um homem que me ensinou. Eu sou um homem que me ensinou. Eu sou o povo. Ou todos os pais são um todo estão os pais. São pessoas que escolhem o caminho que me chamou. O caminho do caminho da Gildade? Eu acho que era bom. Antes de ficarmos bem. Então... Bom... ... ... ... ... ... Não passa tudo... ... ... ... ... ... ... ... Não tem nada de comer, mas não tem nada de comer. Não tem nada de comer. Você está cansado, né? Deixe-me um pouco. Ah, você está comendo um amigo. Todos, não tem nada de comer. Você também tem nada de comer? Vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Tchau! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.